Se a veste não pode me buscar Maltemas, ó bichinho de jacó Eu sou teu Deus, teu pai, eu sou teu rei Na hora que precisar, é só você me chamar E eu te responderei Vem me buscar, enquanto vai achar Não lembro mais, o que te faz sofrer Sempre estarei por perto, quando estradas no deserto Pra você não se perder Se a veste não pode me buscar, pode me clamar Pois quem me buscar, pode acreditar, me encontrará Se a veste não pode me buscar, pode me clamar Pois quem me buscar, pode acreditar, me encontrará Sou tua luz e tua salvação Estou contigo e vou até o fim Se por acaso os teus pais não te ampararem mais Pode confiar em mim Ah, que retaifos, porque eu sou Deus E o teu choro, vi tua oração Buscarás e acharás, quando ao Senhor buscar De todo o teu coração Se a veste não pode me buscar, pode me clamar Pois quem me buscar, pode acreditar, me encontrará Se a veste não pode me buscar, pode me clamar Pois quem me buscar, pode acreditar, me encontrará Se a veste não pode me buscar, pode me encontrará Se a veste não pode me buscar, pode me clamar Pois quem me buscar, pode acreditar, me encontrará Se a veste não pode me buscar, pode me clamar Se a veste não pode me buscar, pode me clamar Pois quem me buscar, pode acreditar, me encontrará Legenda Adriana Zanotto